Rapaz, eu chamei o Uber pra Keliane, aí na Uber tem a opção de trocar o destino, todo mundo sabe disso, né? E também tem a opção de acrescentar mais um destino. Aí eu mandei a Keliane lá pra cá, só que quando eu fui olhar o pessoal do shopping, era mais perto pra Keliane do que pra mim, que era pra banda da Parangaba, né? Aí eu fui e troquei o destino da Keliane. A Keliane foi e me ligou lá. E se eu trocou o destino, eu digo, troquei. Não porque a mulher tá achando ruim. Eu digo, ela tá achando ruim o quê? O que é que essa moça tá achando ruim? Sabe o que eu acho engraçado? É que só tem vídeos na internet, o Uber falando dos passageiros. Mas eu vou criar um vídeo dos passageiros reclamando dos Uber também. Porque se não quer trabalhar, fica em casa. Porque tem Uber, minha filha, que eu vou te contar. Tem Uber gente boa. Tem Uber que eu pego, que eu conto minha vida todo dia, se quer mesmo mulher e não sei o quê. E me segue no Instagram, mas tem gente que é só o sangue de Cristo. Eu acho que tá faltando um vídeo desse pra viralizar na internet. Sabe? O que a gente aguenta dos Uber, nós clientes. A Keliane, a mulher não gostou não. Eu digo, eu mando ela se lascar. Oxi. A pessoa paga pra você levar a gente pra onde a gente quer. A gente não tem direito não de escolher onde quer ir não, que tem que ir pra onde pro Uber levar. É nóis, é. Aí não pode trocar o destino não. Se a gente errar, não pode trocar. Aí a gente tem que ir pro destino errado porque a bonita não quer que troque. Fica em casa, não vai trabalhar. Minha filha, cada coisa que a gente passa na vida rica, eu fico assim olhando, ó. Eu digo, e o senso da pessoa ficou aonde essa pessoa? A passageira é eu, é eu que escolho pra onde que eu vou, se eu quiser trocar, se eu quiser acrescentar. Quem vai pagar é eu. Né? Cada coisa. Eu quero ir e tu tá aonde? Ela mandou agora. Mulher, a mulher me deixou aqui. Eu digo, ela não te deixou, nunca eu disser. Não, não deixou não. Tu acha, mulher? Pra que que uma pessoa desce, pega um carro e sai de casa pra tratar os clientes mal? Fica em casa, não vai trabalhar. Tem um carro que a gente quer trabalhar. Eu tenho ódio, gente, assim, ódio.